Tá acontecendo aqui onde eu estou, no Complexo Doca, né, que é uma outra área. Aqui o nosso estúdio fica nesse complexo, tem outras empresas também. Inclusive, tá acontecendo esse mutirão que eu falo agora, é onde Lara Linhares tá ao vivo. É um mutirão que tem vagas de emprego e também vagas de estágio, ou seja, você que tá na faculdade também pode ter essa oportunidade. Lara, segue daí. Isso mesmo, Silvana. A gente teve um probleminha na comunicação, mas acho que vocês devem estar me ouvindo bem. Eu falo aqui do mesmo prédio de onde você está. A gente tá na parte de baixo do prédio, a C. Ferreira mostrando pra vocês na imagem. O local tá bem cheio já. Tá acontecendo um mutirão social com alguns serviços, entre eles a oferta de empregos, como você falou, de vagas de estágio e também de cursos profissionalizantes, cursos gratuitos. Esse mutirão vai acontecer até o dia 31 de setembro, sempre às terças, quintas e sexta-feiras. Vou conversar com uma pessoa que já tá aqui. Bom dia. Quero saber o que é que te trouxe aqui hoje. Bom, hoje eu vim pra poder tá fazendo a atualização do meu CAD, mas acabei achando a oportunidade pra poder tá fazendo um curso através do SIM e talvez achar até uma vaga de emprego. Tá buscando vaga de emprego em que área? Bom, se eu achar, eu tenho preferência pela área de garçom, talvez pela área de pizzaiolo, mas aí conforme o que for aparecendo a gente vai fazendo. Muito obrigada por falar com a gente. Boa sorte pra você. Tem vaga de pizzaiolo, viu Silvana, entre os cursos profissionalizantes gratuitos. Eu sei que tem um curso também de pizzaiolo. Vou conversar agora com Maria Eduarda Lomanto, que é diretora de trabalho e empreendedorismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Renda, que vai falar pra gente sobre esse mutirão. Bom dia, Eduarda. São diversas vagas. Que vagas estão sendo oferecidas hoje? Bom dia, Lara. Bom dia, Silvana. Nós temos várias vagas. Temos vagas de empacotador para pessoas com deficiência sem experiência. Nós temos vagas de açougueiro, de panificador. Temos vagas de atendente de loja. Temos vagas de repositor de materiais. Nós temos hoje 36 vagas. É só chegar e buscar pela sua oportunidade. Um aspecto interessante desse mutirão é que também oferece cursos gratuitos, cursos profissionalizantes. Por exemplo, o meu entrevistado falou que pensa em achar uma oportunidade na área de garçom ou pizzaiolo. E tem também, eu sei, um curso de pizzaiolo aqui hoje, né? Exatamente. A gente está com inscrições abertas para começar agora em outubro para pizzaiolo, para vagas administrativas, várias que é todas do programa Treinar para Empregar. Temos vagas de português, matemática, específicas para passar, ajudar no processo seletivo, de como você conduzir sua entrevista mais tranquila, orientações e vagas na área de tecnologia, que é o nosso programa Salvador Tech. Também você pode chegar aqui e fazer toda a sua inscrição. Eduarda, quem vier até esse local em busca de uma vaga de emprego, de um curso profissionalizante, quais os documentos essa pessoa deve trazer? Para a vaga de emprego, se possível, é importante trazer sua carteira de trabalho. Se você não tiver a carteira de trabalho, a gente consegue puxar aqui no sistema e a sua identidade, né? Seu CPF, justamente para você. E você vir pegar aqui as oportunidades, tanto do nosso mutirão social, a inscrição do Cade Único, como também a inscrição das vagas. Estaremos aqui até 30 de setembro e o CIN está aqui toda terça, quinta e sexta. Dando sempre essa oportunidade para o cidadão de vagas de emprego e vagas de qualificação. Muito obrigada pelas informações, como Maria Eduarda Lumanto, que é diretora do trabalho e empreendedorismo, reforçou nesse espaço, Silvana, tem também um atendimento para pessoas que perderam o benefício do Bolsa Família. É uma oportunidade aí que vai ficar até o dia 30 de setembro, como ela reforçou, sempre às terças, quintas e sextas, Silvana.